Justiça pela fé, utopia ou uma realidade? Uma quimera ou uma realidade? Eu gostaria que nós avaliássemos esse tema nas Escrituras hoje. Em diferentes lugares das Escrituras, Deus trouxe uma mensagem de advertência com o intuito, com a intenção de livrar o seu povo dos sofrimentos. Deus sempre tem uma mensagem especial para o seu povo para retirar as consequências que viriam sobre eles caso eles não endireitassem os seus caminhos. Eu gostaria que vocês fossem comigo a 1 Reis, capítulo 18. Versículo 21 diz assim, Então Elias chegou a todo o povo e disse, Ó Israel, até quando coxiareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão cogitar entre a verdade e o erro, a mentira? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal ou se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Ou seja, Elias estava falando, Ou vocês devem ser quentes ou frios. Não devem ter uma camuflagem de religião. Então ele estava aqui trazendo uma mensagem que era de salvação. Uma mensagem que tinha como propósito reverter a situação crítica em que Israel estava caminhando. Estas palavras de Elias receberam atenção? Receberam atenção? Parcialmente. Parcialmente. Se possamos continuar lendo, vamos ver que muitos aderiram à verdadeira adoração. Ou seja, decidiram-se pela verdade. Nesses dias em que Elias trouxe esta mensagem, Israel havia sido dividido em duas nações. Depois vocês podem checar primeiro o Reis capítulo 12. E aí vocês vão ver que Roboão, filho de Salomão, começou a oprimir o povo. E então por causa desta opressão, a nação de Israel no ano 931 dividiu-se em dois povos. O Reino do Norte ficou sendo conhecido, Israel ficou sendo conhecido como o Reino do Norte, que tinha por capital Samaria. E o Reino do Sul, Judá, teve por capital Jerusalém. Eu acredito que todos saibam disso. Primeiro Reis capítulo 12 vai relatar essa história da divisão das doze tribos. Então Deus começou a levantar profetas para advertir o Reino do Norte. Elias, Eliseu, Aias, Oséias, Amós e outros mais, inclusive Jonas. E também profetas para advertir o Reino do Sul, Jerusalém. Isaías na segunda parte do seu ministério, Miquéas na segunda parte do seu ministério, Abacuque, Soconias, enfim, e outros mais. Para advertir o Reino do Sul. Então Deus levantava profetas para as duas partes de Israel. Para as duas partes de Israel. Agora o interessante é que nós vamos notar tanto na experiência de Israel, o Reino do Norte, quanto na experiência de Judá, o Reino do Sul, ambos foram resistentes às ordens do Senhor. Quando nós olhamos para além do capítulo 18, de 1º Reis, nós vamos ver que todos os reis que vieram depois de Acabe foram reis ímpios. E nós vamos perceber também que eles nunca, mesmo depois da morte de Elias, eles nunca baniram completamente os alpos ou a adoração a ídolos. Tanto que se formos agora ao final do livro de 2º Reis, nós vamos ver que eles estavam ainda mergulhados em apostasia, fazendo o quê? Construindo casas para que os homossexuais vivessem no templo. Então eles, vez, pós-vez, oportunidade, pós-oportunidade, estavam rejeitando a mensagem de salvação. Deus queria livrá-los de uma sorte terrível. Deus queria livrá-los de uma sorte terrível. O problema é que houve o anúncio do profeta, juízos terríveis vão cair sobre vocês. E eles consideraram que esta advertência era uma utopia. Não seria uma realidade. Nos dias em que Jerusalém foi destruída, o texto diz que diziam os judeus, nós não imaginávamos que Jerusalém fosse destruída. Nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, veio a mensagem, Jerusalém vai ser destruída. Eles consideraram uma utopia aquela advertência. Não foi diferente com Israel, o Reino do Norte. Agora vamos avançar. Então aqui veio a advertência. Vocês precisam decidir-se pelo certo. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos. 1º Reis, capítulo 18, eu li, até o 18, verso 21. 1º Reis, 18, 21. Ok? Vamos avançar agora e vamos identificar qual foi os resultados que vieram sobre Israel, o Reino do Norte, por serem resistentes às ordens de Deus por meio dos profetas. E eu já quero dizer de antemão o seguinte. A profecia que nós vamos analisar aqui, ela já se cumpriu três vezes. Três vezes Deus advertiu quanto a mesma profecia. Três vezes e o povo de Deus foi resistente e três vezes eles colheram os frutos da sua resistência. Colheram os frutos da sua rebeldia. E a irmã White fala que esta mesma profecia vai acontecer uma quarta vez. Porém, agora, no futuro. Oxalá, possamos ser submissos e não considerar uma utopia a ordem de Deus e nos livrarmos dos juízos que estão pronunciados. Olhem comigo aí, 2º Reis. Vamos ver o que aconteceu com Israel por terem rejeitado. 2º Reis, capítulo 6. 2º Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim. E sucedeu, depois de tudo isto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu contra Samaria e a? Cercou. O que esse rei da Síria fez com Samaria? Samaria era a capital de Israel, Reino do Norte, onde viviam as dez tribos. Cercou a cidade. Essa palavra é importante, por isso que eu grifei aqui. Cercou. E houve, verso 25, grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. Qual foi o objetivo do rei da Síria, movido por Satanás, para cercar o povo? Qual foi o objetivo? A fome. A fome. Ele cercou a cidade para impedir a entrada? De comida. Como se vence um grande exército? Fome. Deixa ele sem comer, que você vai vencer. Então ele falou, já sei como que eu vou vencer essa grande nação de Israel. Vamos impedir a entrada de alimento, não vamos permitir que ninguém saia para comprar, e aí é só dar tempo ao tempo. É assim que se vence uma batalha, sem tanto desgaste. E aí o que aconteceu lá dentro? Uma vez que a fome veio de maneira avassaladora, verso 26. E sucedeu o quê? Passando o rei pelo muro, uma mulher lembrador dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Verso 27. E ele lhe disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, se Deus não tem conseguido suprir a sua necessidade, eira, trigo, lagar, uva e vinho, eu é que vou suprir a sua necessidade? Então nesse momento um líder serviu para alguma coisa? Nada. Falei, olha, se você está nesse problema, eu também estou. Então, o que eu posso fazer? Verso 28. Disse-lhe mais o rei, que tens? E ela respondeu ao rei dizendo, esta mulher aqui me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Comemos, cozemos, pois o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos agora. Ela escondeu o seu filho. Ela escondeu o seu filho, para que não fosse devorado. Então, por causa do cerco, foi impedido a entrada de alimento, as pessoas caíram num estado de fome tão grande, tão grande, já tinham comido, segundo o texto, até o esterco dos pombos, que passaram a comer o quê? Os próprios filhos. Sou eu quem estou dizendo isso? Então, quantos acreditam que isso é uma verdade? O que aconteceu? Porque é a Bíblia que está dizendo, que por causa da fome, por causa do negror da fome, os pais chegaram a devorar mesmo os próprios filhos, mesmo as suas crianças. Então, notem que a tática de Satanás foi cercar para privar do alimento. E o resultado foi que, por negligência, porque Elias havia falado, Eliseu havia falado, Aías havia falado, Jonas havia falado, Oseias havia falado, Amós havia falado, e outros profetas mais haviam falado, e o que que eles fizeram? Consideraram uma utopia estas mensagens. Aonde? Quer dizer que vai vir alguém e nos destruir a grande nação de Israel que bota os exércitos em fuga? Não, isso não existe. Mas eles negligenciaram, achando que aquilo que Deus havia dito que iria acontecer, não aconteceria por ser demasiado terrível. Então, meus irmãos, esta profecia teve um cumprimento exato na experiência de Israel. Só que Deus é misericordioso. Ele permitiu que outros profetas se levantassem para o Reino do Sul, Jerusalém, para que Jerusalém não caísse nesta mesma desgraça. Olhem aí comigo Jeremias, Jeremias capítulo 19, diz assim no verso 3, E dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retirne-lhe-ão os ouvidos. Então, Deus iria trazer um mal muito terrível, a ponto das pessoas falarem, não, 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 não fala não, quando dá aquele tinir no ouvido. Mas mesmo assim, mesmo Deus falando, olha, vai ser muito duro o que eu vou trazer, vai ser muito duro. Deixem aberto aí, olhem o capítulo 7 de Jeremias. Deixem aberto aí, olhem o capítulo 7. Deus falou, olha, eu vou trazer algo terrível sobre vocês, Israel. Por favor, convertam-se. E quando a mensagem de repreensão vinha, o que é que eles diriam? O que é que eles diziam? A Jeremias 7, verso 4. Não vos fieis em palavras vãs, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, nenhum mal nos sucederá. Então, quando o profeta admoestava, eles diziam o quê? Vocês acham que Deus vai permitir o templo do Senhor ser atingido? Vocês acham que Deus vai permitir? Deixem aberto em Jeremias 19, olhem também em Miqueias. Vinha a reprovação, e qual era a atitude do povo de Deus? Não, isso não vai acontecer. Templo do Senhor, aqui é o templo do Senhor, o Senhor não vai destruir esse lugar. Miqueias 3, o versículo 11, diz assim, Os chefes de Israel dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vai nos acontecer. Então, vinha a mensagem de repreensão, e o que eles diziam? Não, é o templo do Senhor, nós somos o povo escolhido? Não vai acontecer nada. Israel era o povo escolhido? É claro que era. É claro que era. Mas, ser o povo escolhido, não nos garante segurança, andarmos rebeldemente, contra o Senhor. Porque Israel era o povo escolhido. O que aconteceu no ano de 34, com esse povo escolhido? Foi rejeitado. Então, eles diziam, templo do Senhor, Jeremias capítulo 19, e Deus disse, no verso 3, Eis que trarei um mal sobre vocês, e o mal vai ser tão terrível, Jerusalém, que vão retinir nos seus ouvidos. Notem que aqui, nós já estamos, bem depois da destruição de Samaria. Israel, aqui nós já estamos perto do ano 586, antes de Cristo, quando Babilônia destruiu Jerusalém. Ok? Avançando o capítulo 19, verso 4. Não, Jeremias 19, volta a Jeremias 19, verso 4. Vamos lá, Jeremias 19, verso 4. Ele para nós, amigão. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Então, vinha a mensagem, olha, eu vou trazer um mal sobre esse povo, eu vou trazer um mal sobre essa cidade, convertam-se, convertam-se, e por que que esse mal viria? Olha o verso 5. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos, oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Então, essa era a condição de Israel, de Judá, na verdade, né? E quando vinha a repreensão, eles diziam o quê? Nós somos o povo. Não vai acontecer. Templo do Senhor, ou seja, o centro de adoração é aqui. O templo está aqui, nada vai nos acontecer. E Deus estava dizendo no verso 3, eu vou trazer um mal sobre vocês, convertam-se dos seus maus caminhos. Verso 8 de Jeremias 19, Deus advertiu, o capítulo 19 de Jeremias foi uma profecia, indicando o que aconteceria com Jerusalém em 586, se eles não se convertessem. Verso 8 diz assim, E farei esta cidade objeto de espanto, de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. Verso 9, E lhes farei o quê? Comer a carne dos seus filhos. O verbo fazer está em qual tempo aqui? Futuro. Farei. Então, notem que Deus está falando, olha, isso vai acontecer. E lhes farei comer a carne dos seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerá cada uma a carne do seu amigo. Onde? No cerco e no aperto, em que apertarão os seus inimigos, e os que buscarem, buscam a vida deles. Então, novamente, Deus disse que a tática de Satanás seria qual? Cercar a cidade. Notem que isso já tinha acontecido, isso já tinha acontecido em Samaria. E, novamente, Deus disse que iria acontecer a mesma coisa. Interessante que quando o Judá olhava para o passado, não estava tão distante. 586 para 722 não está tão longe. Mas eles olhavam para trás e falaram, não, aconteceu com Israel porque eles se apostataram, mas conosco não vai acontecer. E aí Deus, através do profeta Jeremias, diz o quê? Olha, o mesmo que aconteceu lá em Samaria vai acontecer aqui. Vocês vão ser cercados, vocês vão ser sitiados, vocês vão padecer de fome se vocês não aceitarem os meus conselhos, se vocês não forem submissos às minhas ordens. Mas nós poderíamos ir em diferentes lugares nas Escrituras e iríamos perceber o seguinte, eles tiveram a mesma atitude de Israel ou Samaria. Isso não vai acontecer, isso é uma utopia, isso não é uma realidade. E agora os judeus pensavam, não, isso aconteceu com Israel, mas conosco não vai acontecer. Por quê? Porque aqui é onde está o templo do Senhor. Aqui é onde está o templo do Senhor. Confiaram na segurança do templo. Esta profecia de Jeremias veio muitos anos antes do cerco propriamente dito acontecer. Ele pronunciou o início dos 70 anos de cativeiro. Agora vamos fazer o seguinte, vamos avançar no tempo para ver o que aconteceu. Vamos avançar no tempo para ver o que aconteceu. Olhem aí o livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito durante a destruição de Jerusalém. Capítulo 2, começar com o versículo 19. Diz assim, Filhinhos, está escrito aqui, que desfalecem de quê? A entrada de todas as ruas. Deixem aberto aqui e olhem Jeremias 52 comigo. Aqui nós estamos no ano 586, o ano em que Jerusalém foi destruída. Jeremias 52, verso 4, diz o seguinte, Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército, acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. 586, e qual foi a tática aqui de Nabucodonosor? Verso 5, E assim ele cercou a cidade. Então, qual foi a tática de Nabucodonosor aqui? Cercou a cidade, o verso 6, E no quarto mês, aos nove dias do mês, quando a fome prevalecia na cidade, o povo da terra já não tinha mais pão, já não tinha mais o que comer. Depois de quatro meses, ou quatro meses? Depois de quatro meses. Então, novamente, Satanás fez o quê? Ele falou, vou cercar o povo, vou impedir a entrada de alimento, vou impedir a saída das pessoas, e vai acontecer o quê lá dentro? Fome. Sou eu quem estou dizendo isso? Não, está escrito aqui, né? São textos históricos, embora sejam bíblicos, históricos também, que deixam claro isso aí. Voltem lá, Lamentações 2 agora. Então, o verso 2, o capítulo 2, o verso 19, diz que os filhinhos desfalecem de fome. O verso 20 diz, Vê, ó Senhor, e considera, quem fizeste assim? Nós estamos aqui, interessante que nós estamos aqui no início da fome. Nós estamos no início da fome. Aí ele faz a pergunta, onde comer as mulheres o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote, o profeta? Aqui é o início da fome. Então, olha que a gente está avançando progressivamente. Aqui é no comecinho. Eles tinham acabado de fazer o cerco, o alimento já estava acabando, o pão já estava acabando, já não tinha mais alimento, e aí começa a vir a fome. O profeta continua agora arguindo. Olha, foi dito que vocês comeriam. Será que vocês realmente vão fazer isso? Deixa passar mais um tempo. Olhem o versículo 11 do mesmo capítulo. Se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. 2,12 agora. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam elas, as crianças, onde está o trigo? Onde está o vinho? Isso aqui é o que estava acontecendo lá dentro. Ali é o que estava destruindo o povo. Verso 14. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade. está vendo? Era para falar, olha, vocês são nação ímpia, tem que se converter. Mas eles, Jeremias diz que eles curavam superficialmente a ferida. Olha, não, você é muito bonzinho, não precisa não. É, não precisa, não se preocupe, não faça tanta reforma na sua vida, não precisa, Deus não precisa disso. E não manifestaram a tua maldade para impedir o teu cativeiro, mas viram para ti cargas, vãs e motivos de expulsão. Aqui o profeta está falando, olha, isso está acontecendo com vocês, por quê? Porque vocês permitiram ser enganados por seus líderes, que em vez de apresentar as coisas do jeito que tem que ser, acreditaram em lisonjas. Agora nós vamos avançar um pouco mais dentro do cerco de Jerusalém. Jeremias, ele foi colocando de maneira categórica, Lamentações 4. Ele foi colocando de maneira categórica os textos e o andamento da crise em Jerusalém por causa do cerco. O capítulo 4, verso 4, diz assim, a língua, Lamentações 4, verso 4, a língua do que mama fica agarrada pela sede ao seu paladar. Os meninos clamam por pão, mas ninguém tem para dar. Bom, é um texto que não necessita de interpretação. Simplesmente Deus teve o cuidado de falar, vou registrar o que aconteceu aqui, para servir de advertência para o meu povo. Vocês já imaginaram o que é uma criança de peito clamar, uma criança pequenininha, igual tem um monte aqui, clamar por um pedaço de pão e um pai, como um pai responsável, não ter nada que dá para matar a fome da criança. A criança ali sumindo, ficando bem magrinha, pedindo, eu queria um pão, aonde tem o trigo e você não ter condições de ter, e você não ter nada para o perecer. não entrava e nem saía nada. Verso 5, agora vai falar dos que tinham vida boa, que tinham grana, os que comiam só comidas finas, agora desfalecem nas ruas. Os que criam, os que criaram, os que se criaram em carmezim, abraçam monturos, ou seja, a pessoa que tinha dinheiro, agora não tem, não tem o que comprar com esse dinheiro. Por quê? Porque não está entrando alimento. Será que isso tem uma aplicação para os últimos dias? Será que Satanás de alguma maneira vai fazer com que um dia o comprar e vender seja sério? Sim. Avançando aqui. Verso 8. Lamentações 4, 8. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. Sua pele se lhe agarrou nos seus ossos. Secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Magreza extrema. Verso 9. Aqueles que foram mortos à espada foram ditosos, ou seja, privilegiados, do que os que morreram de fome. Porque os que morreram à espada morreram rápido e os que morreram de fome morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. Morreram por falta dos produtos dos campos. Verso 10. Agora chegamos no clímax. As mãos das mulheres compassivas, judias, melhor dizendo, cristãs, compassivas, cozeram seus próprios filhos, serviram de comida na destruição da filha do meu povo. deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira, acendeu-se o seu fogo contra Sião. Verso 12. Não crerão os reis da terra nem os moradores de Jerusalém que entrassem o adversário e o inimigo pela porta de Jerusalém. Uma utopia. Destruir Jerusalém? Nunca. Eles não creram, o texto está dizendo, não creram que isso iria acontecer. Verso 13. Mas foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos sacerdotes que derramaram sangue injusto no meio da cidade. Não, aqui não vai acontecer nada disso. Rejeitaram a mensagem. Deus trouxe uma mensagem a qual deveria ser obedecida e Deus ainda falou, olha, se vocês desobedecerem, vocês vão acabar comendo os filhos de vocês. Vocês vão acabar comendo os filhos de vocês. Se vocês desobedecerem e eles se fizeram como surdos. Gente, Deus havia falado por meio de Jeremias. Jeremias disse ao povo, se vocês não atenderem as mensagens do Senhor, Nabucodonosor vai sitiar a cidade. Nós vamos padecer de fome. Nós vamos devorar as nossas próprias crianças. Vocês conseguem sentir o torpô que havia atingido judar. E nós temos que tomar cuidado para que este mesmo torpô não nos atinja a ponto de alguém falar, olha, se você não fugir agora, vai vir o tsunami e vai destruir toda a sua família. E a pessoa continua inerte, sem ter condições de se mover. Isto foi o que aconteceu com os judeus. Eles não creram, não porque eles não entenderam, é porque seria demasiado sacrifício ter que sair da cidade, abandonar os seus confortos palacianos, abandonar aquele prestígio de nação que ninguém destrói. Era demasiado custoso, não vale a pena pagar o preço. É melhor acreditar que porque Deus nos elegeu ele não vai fazer isso. Mas aí reside o perigo, a nação foi destruída por causa disso. Olhem aí o capítulo 5 do mesmo livro. Longânimo, mas a longanimidade de Deus também tem limite. Olhem o capítulo 5 de Lamentações, o verso 5 diz assim, os nossos perseguidores estão em cima dos nossos pescoços, nós já estamos cansados e queremos descansar, mas não nos dão descanso. Isso se chama aflição mental, isso se chama aflição mental, tortura. Interessante que um dos métodos de tortura de Hitler e que dava um resultado bom, foi uma vez ele pegou centenas de judeus, mandou os seus capangas lá fazerem, pediu que eles, esses judeus, removessem uma montanha gigantesca de terra e levassem a uma certa distância e locassem aquela montanha de terra naquele lugar. Enchiam carregando nos sacos e a hora que terminaram depois de um trabalho fadigante, pediu pra colocar tudo de volta e aí eles colocaram de volta e depois pediram pra levar de novo. Esta fadiga mental que eles sofreram, o cansaço foi levando um ao outro a morte pela exaustão. Então aqui nós estamos vendo, eles falando olha, a gente já não aguenta mais, estamos cansados e aí uma vez que o socorro vem do Senhor, mas nós rejeitamos o Senhor, o verso 6 diz, aos egípcios e aos assírios estendemos a mão por salvação. Buscou o socorro de quem agora? Até os ímpios, eles apelaram, pelo amor de Deus Egito, nos salva, a Síria nos salva, porque eles rejeitaram o socorro do Senhor. Agora eles estavam procurando socorro mesmo nos servos de Satanás. Por quê? Porque não deram ouvidos a voz do Senhor considerando uma utopia aquilo que Deus falou que aconteceria. Verso 7 Nossos pais pecaram e já não existem e nós levamos as suas maldades. Nós levamos a sua maldade. Verso 16 Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ou seja, cadê a soberba agora? Cadê o templo do Senhor? Cadê o status? Não, mas eu sou, eu sou isso, eu sou bom. Caiu a coroa da cabeça. Verso 17 Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Meus irmãos, Deus trouxe uma mensagem clara para ajudar. Convertam-se dos seus maus caminhos. Convertam-se dos seus maus caminhos. E eles rejeitaram esta advertência do Senhor. E Deus não pôde retardar mais os seus juízos. De maneira que foram derramados. Todos sabiam que Jerusalém foi destruída duas vezes? 586 no ano 70? Acho que todos sabiam, né? Foi destruído duas vezes Jerusalém. Zorobapel, Ageus, Zacarias, todo mundo reconstruiu o templo. Podemos avançar? Olhem Ezequiel capítulo 5 outro verso profético. Outro verso profético que indicava o que iria acontecer em Jerusalém. Ezequiel 5 verso 5. Assim diz o soberano, o Senhor, esta é Jerusalém que pus no meio dos povos com nação ao seu redor. Então, quem instalou Jerusalém de maneira especial? Deus. Agora, o verso 6 já segue dizendo. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Então, Deus mandava orientação e o que Jerusalém fazia? O texto está dizendo que se rebelavam. Aí, olha o verso 10, a profecia. Portanto, verso 10, futuro, os pais comerão os seus filhos no meio de ti e os filhos também comerão os seus pais e executarei em ti juízos e tudo que restar de ti espalharei a todos os ventos. Quando nós vamos a Ezequiel 8, nós vamos ver que terríveis abominações estavam acontecendo no seio do povo. O capítulo 8 de Ezequiel fala sobre as abominações no santuário. O verso o verso o capítulo 8 o verso 6 diz assim E me disse Filho do homem vês tu os que estão fazendo as abominações que estão fazendo na casa de Israel para que eu me afaste do meu santuário mas ainda verá maiores abominações. O verso 5 diz que eles colocaram uma imagem na entrada do templo. Israel os líderes judeus colocaram uma imagem na entrada do templo. Isso foi uma abominação mas o verso 6 diz que abominações maiores ainda estavam por vir. O versículo 10 diz E eu entrei diz o Senhor e olhei e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede do templo e ao redor. Aí se nós vamos para o verso 12 o final diz Ainda vocês vão ver abominações maiores. Verso 13 E disse ainda o Senhor tornarás a ver maiores abominações. 14 E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está no lado do norte e eis que ali viu mulheres assentadas chorando a Samus e diz-me Vês isso filho do homem mas você vai ver coisa ainda mais grave verso 16 E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor e eis que estavam à entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar cerca de vinte e cinco homens de costas para o templo do Senhor com o rosto para o oriente adoravam o sol ou seja deram as costas para a verdadeira adoração e aceitaram o domingo estavam adorando o sol quantos homens cerca de vinte e cinco homens quantos turnos eram divididos os sacerdotes vinte e cinco turnos vinte e cinco turnos né ou vinte e quatro vinte e quatro turnos mas isso mostra que toda a parte da liderança naquele momento ali estava que o texto está dizendo adorando o sol tinha dado as costas para o santuário e adoravam o sol e Deus disse o que? o juízo vai ter que vir o juízo vai ter que vir verso seis do capítulo nove Ezequiel nove verso seis a ordem foi mata velhos jovens virgens meninos mulheres até exterminá-los mas de todo homem que tiver o sinal de Deus não vos chegueis a ele e começar comecei por quem? comecei pelo santuário comecei pelo santuário e o juízo veio esse matar jovens velhos crianças é Deus permitindo o cerco em 586 e aí tudo aquilo que a gente viu lá em lamentações que veio acontecer por quê? porque rejeitaram a ordem do Senhor rejeitaram as ordens do Senhor esta foi a segunda vez que essa profecia se cumpriu agora vamos ver a terceira Lucas 19 verso 41 diz assim e quando ia chegando Jesus viu a cidade colocou-se a chorar por ela e nós vamos entender hoje mais profundamente por que Jesus chorou pela cidade porque ele sabia o que ia acontecer no ano 70 verso 42 dizendo ah Jerusalém se tu conhecesse também a menos neste teu dia a que tua paz pertence ou seja se vocês soubessem o quanto eu posso livrar os dos sofrimentos que vão vir no ano 70 mas agora isso está encoberto aos seus olhos porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos farão o quê? então qual foi a tática que Roma usaria? será que nós temos uma repetição aqui? então novamente qual seria a tática que Satanás iria utilizar? então na primeira vez em que essa profecia se cumpriu na experiência de Israel ele cercou para não ter alimento Israel pereceu de fome comeram os próprios filhos na segunda vez ele falou deu certo na primeira na segunda então vai dar certo cercou novamente 586 o povo pereceu de fome devorou os próprios filhos e agora Jesus está dizendo o quê? nós vamos ver se isso vai acontecer novamente de comer os filhos mas Jesus já está dizendo no verso 43 porque virão dias sobre ti em que os romanos os teus inimigos te cercarão e te sitiarão e estreitarão de todos os lados verso 44 e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra pois não conhecestes o tempo da sua da tua visitação ou seja rejeitaram a mensagem então vamos lá verso 44 e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra pois que não conhecestes o tempo da sua visitação ou seja Deus disponibilizou uma mensagem de salvação na verdade pela própria pregação de Jesus e eles rejeitaram a mensagem eles rejeitaram a mensagem e Jesus por misericórdia no capítulo 21 de Lucas indicou o momento em que eles poderiam fugir sem terem risco para suas vidas Lucas 21 verso 20 diz assim Lucas 21 verso 20 mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos saber então que é chegada a sua a sua desolação a sua hora este primeiro cerco de Jerusalém na verdade Jerusalém foi cercado duas vezes aqui minha irmã nesse caso aqui Jerusalém foi cercado duas vezes um cerco no ano 66 por céstio e aí na verdade Jesus mencionou esse cerco prévio no ano 66 como sinal olha quando vocês virem que Jerusalém foi cercada ele não falou o ano vocês fujam porque logo depois vai vir a repentina destruição então Deus permitiu que acontecesse um cerco no ano 66 e assim sem motivo algum eles fizeram o que recuaram foram embora e os judeus falaram nossa em vez de falar é o sinal para a fuga vamos fugir eles falaram olha Deus botou eles para fugir é sinal que nós vamos vencer é sinal que a gente deve correr atrás deles e foram atrás dos romanos mataram alguns e botaram eles para correr e somente os fiéis e sinceros porque nenhum fiel e sincero morreu em Jerusalém com exceção do profeta que subiu e desceu gritando sete anos nenhum escapou porque eles entenderam que na verdade não esse é o sinal esse é o sinal não é eles que estão em fuga por covardia não é Deus dando a oportunidade para que escapemos para que escapemos e essa e essa mensagem de que eles deveriam seguir deveriam fugir após o cerco Jesus disse que seria urgente porque o verso 21 diz então os que estiverem na judéia fujam para os montes os que estiverem no meio da cidade saiam e os que no campo e os que estão nos campos não entrem nela ou seja urgente veio o primeiro cerco não é momento de planejar ok tem que fugir então já teve o cerco eu vou me planejar agora não o planejamento deveria vir antes do cerco porque quando o cerco acontecesse era para sair imediatamente o texto até diz que aquele que estivesse no telhado era para não descer porque demonstrando urgência pega sua mochila e foge porque seria urgente embora ainda fossem ter quatro anos mas o que acontece quando nós postergamos a gente se acomoda vai se acomodando não esperei um mês Jesus acha que falhou porque não aconteceu nada e aí a maioria acabou permanecendo na cidade Jeremias 52 verso 15 os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade rebeldes que haviam se rebelado contra a Babilônia e o mais da multidão Nebuzaradã capitão da guarda levou preso 16 mas dos pobres da terra o capitão da guarda deixou para que servissem como lavradores de vinhas do campo então essa é a resposta a sua pergunta jovem se nos outros cercos existiram pessoas que foram fiéis segundo Jeremias existiram sim pessoas que aceitaram pessoas que aceitaram a advertência e tiveram o estilo de vida dentro daquilo que Deus pediu boa pergunta ok vamos avançando então vamos estudar o terceiro cerco agora porque Jesus viu algo muito grave porque ele chorou a hora que ele viu e ele falou assim se vocês soubessem o que vai acontecer com vocês aí ele disse assim também ai das grávidas das que tiverem amamentando nós vamos ver agora nós vamos ver agora não só por isso porque ai das grávidas ai das grávidas é ok agora todos então vamos nos acalmar e vamos avançar é vamos estudar o terceiro cerco tá o terceiro cerco foi o primeiro a ser relatado existe no capítulo 28 de Deuteronômio uma profecia relativa a destruição de Jerusalém e é justamente essa profecia que nós vamos estudar olhem comigo o livro de Daniel capítulo 8 nós vamos fazer uma conexão aqui Daniel capítulo 8 todos estão em Daniel capítulo 8 verso 23 eu só quero destacar uma palavra aqui verso 23 mas no fim do seu reinado ou seja no fim do reinado da Grécia depois vocês facilmente verificam isso no contexto que está se referindo ao reino da Grécia aqui que aqui apresenta os impérios mundiais né mas no fim do reino da Grécia se levantará um reis feroz de rosto e será entendido em adivinhações qual reino veio depois da Grécia Roma Imperial Roma Imperial isso mesmo e qual reino destruiu Jerusalém Roma Imperial então notem que a Bíblia aqui chama Roma Imperial de uma nação feroz de rosto uma nação feroz de rosto tenham esta expressão em mente nação feroz de rosto e vamos a Deuteronômio 20 8 Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 49 diz assim o Senhor levantará contra ti se referindo a quem a Jerusalém o Senhor se levanta o Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra que voa como uma águia qual era a insígna o emblema ou a insígna de Roma Imperial a águia nação cuja língua não entendestes nação feroz de rosto perfeita conexão com Daniel 8 nação feroz de rosto que não se apiedará que não respeitará o rosto do velho e nem se apiedará do moço ok verso 52 e o que essa nação vai fazer e sitiar em todas as tuas portas notem que está fazendo menção referência ao cerco que Jesus falou até que venham a cair os teus muros fortes em que confiavas em toda tua terra e te sitiará em todas as tuas portas em toda tua casa que tem dado o Senhor teu Deus verso 53 e comerás o fruto do teu ventre ai das grávidas ai das que amamentam e comerá o fruto da carne do seu ventre a carne dos seus próprios filhos que te deu o Senhor teu Deus quem deu o filho com o Senhor onde? no cerco com que os teus inimigos te apertarão nos dias que Jerusalém no ano 70 foi cercada a história diz isso que as pessoas tinham comido todos os cintos tinham comido o couro dos escudos tinham comido toda espécie de coisa que tinha vida na cidade tudo não tinha mais nada couro eles comiam couro bom na África eu já fui um dia lá e eles comiam papelão as vezes a fome a sensação de comer é tão grande e eles tem aquelas águas podres que eles pegam papelão molham papelão na água e comem uma caixa de papelão para poder ter sensação de saciedade alguns comem quando encontram isopor porque dizem que é uma sensação muito ruim quando o estômago está colapando colando dizem que é uma sensação muito ruim então eles comem essas coisas para evitar essa sensação nesse caso aqui não tinha nem o que comer mais já tinham comido tudo que se podia comer esse é referente a esse ser que Jesus mencionou exatamente esse de Deuteronômio exatamente exatamente é uma profecia tanto que quando a irmã White comenta essa situação ela usa esses versos de Deuteronômio 28 grande conflito capítulo 1 e a profecia da destruição do ano 70 foi profetizada por Moisés em dois lugares Levítico também fala dessa mesma profecia depois eu posso mostrar para vocês a referência Levítico 56 na verdade então aqui havia tido Deus havia profetizado o que ia acontecer em Jerusalém e Jerusalém sempre soube disso e sempre caíram no mesmo erro verso 54 verso 54 quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti o seu olho será maligno para com o seu irmão e para com a mulher do seu regaço e para com os demais dos filhos que ainda te ficarem de sorte que não dará ninguém deles a carne dos seus filhos que ele vai comer porquanto nada lhe ficou no cerco e no aperto com que os teus inimigos apertaram e quanto a mulher mimosa delicada meiga doce que há no meio de ti que de tanto mimo e tão delicada que é que não gosta nem de botar a ponta do pé na terra o seu olho se tornará um olho maligno contra o seu esposo ou o homem do seu regaço e contra os seus filhos e isto por causa dos seus filhos que saem de dentro dos seus pés ai das que amamentam ai das grávidas e para que os seus filhos que tiver porque os comerás escondidas por falta de tudo no cerco e no aperto com que apertarão os teus inimigos então então meus irmãos Jesus advertiu olha vai acontecer coisas terríveis vocês precisam se endireitar o texto aqui não está dizendo que seriam ímpios que iriam fazer isso está até dizendo que eram homens delicados homens bons somos nós cristãos zelosos com filhos mas o que aconteceu agora nós vamos entrar num ponto que eu preciso entrar esses homens rejeitaram qual abundante provisão a chuva temporã a chuva temporã se lembram que Jesus falou que a chuva temporã iria cair sobre eles só que quantos aceitaram bom diz que 120 mil inicialmente depois caiu a chuva temporã 3 mil depois foi agregado mais mil mas a nação judaica como um todo não recebeu a chuva temporã e aí o que aconteceu eles amadureceram para o mal então nós estamos vendo aqui pessoas que viviam uma forma destituídos da essência e quando veio a prova foram derrotados quando veio a prova foram derrotados a cidade a cidade foi totalmente devastada totalmente destruída por quê? porque foram rebeldes nós estamos estudando um assunto muito sério muito sério então eu acredito que nós deveríamos ouvir com toda a contrição de alma e lágrimas e deixar tudo aquilo que não é central para depois porque senão nós seremos os próximos e não estamos livres de nos deparar amanhã com a carne dos nossos filhos nos nossos dentes para nós que cremos nas escrituras grande conflito página 26 25 diz assim a profecia que Jesus proferiu sobre Jerusalém era dupla em seu sentido ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém no ano 70 de igual maneira representava os terrores que iriam assolar o mundo nos últimos dias então a profecia Jesus ali diz o que? que a profecia era dupla teve um cumprimento no ano 70 e há de ter outro na página 36 diz assim a profecia do salvador relativo ao que deveria acontecer com Jerusalém vai ter outro cumprimento do qual todas as terríveis cenas que lá aconteceu foi senão uma pálida sombra então vai acontecer de novo com uma diferença o que aconteceu foi uma pálida sombra é o que o texto está dizendo então agora o quarto cerco eu quero contar uma história para ilustrar eu já contei essa história talvez alguns já ouviram mas eu já vivi num lugar que tinha um moço um jovem rapaz de 30 e poucos anos se casou com uma moça lá de 20 anos tiveram um filigo eles não eram cristãos então davam leite para criança de vaca e davam muita cólica naturalmente a criança nos primeiros meses tem muitas cólicas então ingerindo leite de vaca com açúcar imagina e essa criança chorava muito a noite esse pai chegava do trabalho cansado ele trabalhava na lavoura de café doido para tomar um banho e descansar e aquela criança estava igual uma buzina e a mãe ia lá e tentava botar a criança para dormir e aí teve um dia que esse pai chegou em casa tomou banho deitou e está lá a criança pela madrugada aí ele botou a mão assim a hora que a mulher disse não deixa que eu vou lá hoje eu vou lá cuidar para ele parar de chorar e aí ele se levantou da cama e saiu e a mãe continuou deitada e depois de súbito ela ouviu uma pancada e só um gemido assim e correu lá quando ela chegou lá ele tinha pego a criança pelas duas perninhas assim e tinha dado com a cabeça da criança na quina da porta da parede assim e aí a hora que a mãe chegou não tinha isso aqui mais na primeira uma criança de três meses já estava só o toquinho assim ele estava dando o segundo golpe essa pessoa é uma pessoa que está em passos largos de amadurecer para o mal mas nós se não aceitarmos as advertências de Deus faremos isso e coisas ainda piores não só faremos isso como depois faremos o que ainda com a criança vamos assá-la e comê-la meus irmãos para quem acredita na bíblia nós não estudamos uma utopia uma quimera nós estudamos algo que foi realidade existem registros históricos que dizem que mesmo os soldados romanos ficaram apavorados com o que viram dentro de Jerusalém pais comendo os próprios filhos não é só Deus não é só Deus falando através da bíblia espírito e profecia Deus ainda permitiu que historiadores registrassem isso para que de alguma maneira servisse de advertência para nós para aqueles que vivem nos últimos dias então nós estamos nos aproximando dos últimos dias meus irmãos haverá um momento em que nós vamos amadurecer e se eu amadureço para o mal eu vou praticar toda sorte de iniquidade mas eu sempre fui um bom cristão nem quis botar a ponta do pé no chão mas se existe uma nógua de pecado que diz a palavra vida em ensino página 189 se existe uma nógua de pecado não vai ser selado vai receber o selo de quem? de satanás e aí a pessoa amadurece para o mal apocalipse 14 a partir do verso 14 diz que e eis que veio sobre a nuvem do céu um homem que tinha uma coice aguda na terra e um anjo saiu do templo e disse deu uma ordem segue a vinha da terra porque já os seus cachos estão maduros e então ele meteu a foice da terra e a terra foi cegada e foi levado então os frutos da terra maduros para o céu e saiu outro anjo e disse é um outro anjo que também tinha uma coice aguda cego os frutos da terra porque eles estão maduros e novamente a terra foi cegada porém esta messe foi para onde? para o lagar da ira de Deus então qual a semelhança entre ímpios e injustos nos últimos dias? ambos vão estar maduros um para o bem e o outro para o mal então nesse momento meus irmãos aquilo que talvez eu acho que seria impraticável eu vou praticar com prazer com gosto com naturalidade nós nos aproximamos dos últimos dias e eu volto a dizer chegará um dia que eu não vou considerar nenhum sacrifício demasiado para salvar a mim e os meus o problema é que talvez este momento pode ser muito tarde tinha um pai que era ele vivia para o trabalho vivia para o trabalho de maneira que o menino dele já tinha oito anos e ele mal sabia o nome porque ele só vivia no trabalho saia de madrugada chegava de madrugada saia para trabalhar o menino dormindo chegava o menino dormindo nunca tinha brincado com o menino a mãe foi fazer uma viagem para a casa do pai sofreu um acidente o menino morreu e aí depois o que ele fez no velório ficou o velório inteiro chorando em cima do caixão e falando mas eu perdi o tempo eu nunca brinquei com o meu filho o meu filho às vezes me chamava para brincar eu não tinha tempo final de semana trabalhando era minha folga eu tirava escala para outro e era isso e era aquilo mas houve um momento em que ele teve tempo quando ele recebeu um telefonema olha infelizmente sua esposa se envolveu em um acidente e o seu filho veio a óbito ele não falou não espera o velório que eu tenho que terminar o meu trabalho não imediatamente ele foi imediatamente foi e aí ele conseguiu tempo para chorar sobre um caixão uma vez que ele não tinha conseguido tempo para sorrir com o filho dele então existem momentos muitas vezes que nós tomamos a decisão para fazer aquilo que é o certo o problema é que muitas vezes isso já é um pouco tarde demais tarde demais a bíblia diz em apocalipse 13 olhem aí comigo apocalipse 13 apocalipse 13 verso 16 apocalipse 13 16 diz e faz a besta a imagem da besta e faz que a todos quantos todos pequenos grandes ricos pobres livres servos lhe seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa porque para que ninguém possa comprar ou que ninguém possa vender se não aquele que tiver o sinal da besta então apocalipse 13 está falando de um cerco que vai acontecer não um cerco literal como disse a irmã não um cerco parcial como a irmã colocou mas um cerco global então nós precisamos estar atentos porque satanás está construindo um cerco e o texto está dizendo que só vai poder comprar quem tiver o sinal da besta e o irmão White complementa dizendo que nos últimos dias o comprar e vender será uma questão difícil uma questão séria ela não está dizendo que não vai ter o que comprar mas ela não está dizendo também o contrário ela está dizendo que será uma questão séria nesta greve dos caminhoneiros tivemos uma pálida ilustração disso um saco de batata em Belo Horizonte chegou a custar 400 reais lá em Capitólio em uma semana não tinha uma maçã nos mercados para se comprar as pessoas tinham o dinheiro mas não tinham o que comprar quem morava lá na roça tinha o carro mas não tinha gasolina para se locomover então comprar e vender será difícil tem várias aplicações eu perder acesso a moeda eu ter a moeda mas não ter o que comprar existem várias aplicações por isso que Deus diz o que? aconselho já desde agora que o meu povo se fixe e quem tiver um pedaço de terra no campo ela diz o que? serão verdadeiros serão verdadeiros reis e verdadeiras rainhas verdadeiros reis e rainhas eu sempre a minha família sempre foi muito pobre sempre fomos agricultores para vocês terem uma ideia eu acho que a primeira vez que eu coloquei uma bala na minha boca eu tinha 12 anos de idade lá em casa se comia o que era realmente necessário assim não tinha nada de besteira chips eu nunca comi nada dessas coisas porque o papai não gastava dinheiro com isso mas nunca faltou comida porque a gente plantava o arroz plantava o feijão plantava de tudo de maneira que o nosso pequeno celeiro que tinha lá chegou a ter 30 sacos de arroz lá dentro 10 sacos de feijão que a gente comia bastante e vendia então era uma fartura muito grande de alimento era uma fartura muito grande e nos últimos dias isso é o que vai ser essencial nos últimos dias eu não vou pensar aonde eu vou colocar o meu filho para estudar não nos últimos dias você vai pensar o que eu vou dar para ele comer para ele não morrer de fome é quando realmente aquilo que é é real aquilo que é valioso vai receber o destaque necessário então hoje quando nós olhamos para o cenário mundial meus irmãos tudo está sendo preparado para que haja uma grande ação contra o povo de Deus tudo 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 já há algum tempo o Papa Francisco declarou o seguinte os fundamentalistas são perigosos precisam ser detidos e se eles tiverem a oportunidade eles matam e quem vai ser considerado fundamentalista os que são os que são seguidores da palavra de Deus então as coisas estão se aglotinando meus irmãos a união das igrejas a própria ONU a organização das nações mundiais tudo isso é um complô na verdade contra os fiéis então chegará um momento em que a nossa força vai ter que estar fixada somente no Senhor somente no Senhor porque se não seremos achados em falta e se não recebemos a chuva seródia praticaremos coisas terríveis que talvez hoje para nós seria uma abominação eu gostaria de dizer que o assunto estudado não é para nos meter medo ou nos apavorar mas se isso acontece o que podemos fazer é hora de despertarmos também nós não podemos viver esta realidade aqui de Jeremias capítulo 6 ó Jeremias capítulo 6 Jeremias 6 14 porque desde o menor deles 613 porque desde o menor deles até o maior cada um se vale de avareza desde o profeta até o sacerdote todos eles só falam a falsidade eles curam só superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz paz Deus diz que iria acontecer o que com Jerusalém destruição desgraça vocês vão comer os próprios filhos e o que que eles diziam paz paz enquanto não há paz então é momento de como o povo de Deus realmente regaçarmos as mangas e deixarmos a palavra de Deus entrar e dividir a irmã a gente fala tudo o que é possível se sacudir será sacudido e que não sejamos nós os sacudidos meus irmãos que permaneçamos firmes bom meus irmãos que o Senhor possa nos dar forças ânimos e que possamos fazer sabe o que calo nos joelhos que possamos fazer calos nos joelhos oração para que Deus abra os olhos para que Deus desembote a mente para que Deus faça um câmbio de coração de carne no lugar de coração de pedra oração joelho no chão e eu tenho certeza que Deus vai se levantar por nós e vai conceder os anseios de nossa alma essa é a nossa missão meus irmãos advertir um mundo que está prestes a cometer as maiores atrocidades que esse universo um dia presenciará que Deus possa ter misericórdia de nós e ajudar-nos a não ser estes e ainda mais advertir alguns como diz a palavra advertir alguns amém amém